A Associação Hunter é uma organização não governamental responsável pelo teste e licenciamento de caçadores, indivíduos que provaram serem membros da elite da humanidade por meio de exames para lá de rigorosos. Com a aprovação no Exame Hunter, o candidato é então recompensado com uma licença especial que o permite ir para quase qualquer lugar do mundo e fazer quase qualquer coisa. Normalmente os Hunters se dedicam a rastrear itens inestimáveis, tesouros, lugares místicos e as maravilhas invisíveis do mundo humano. A grande questão é, por que a Associação existe? Quando ela foi criada e por qual motivo? Quem é o primeiro caçador? A criação da Associação data de quase 300 anos e curiosamente a data é bem próxima ao desaparecimento de Don Freaks, o ancestral de Gon, que tem ligações para lá de curiosas. Quer saber mais desses mistérios? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, aqui mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo das origens da Associação Hunter. Eu fiz uma pequena timeline das mudanças que ela sofreu e talvez tenhamos descoberto quem é o primeiro dos caçadores. Quem influenciou a criação dos Hunters e claro, quem foi também o primeiro caçado por eles. Assiste até o fim, está bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Escritor Mangalático dispara o like. E agora com vocês, os segredos da origem da Associação Hunter. No mundo eclético dos Hunters, um grupo sancionado de aventureiros, cientistas, lutadores e mesmo assassinos que tem permissão especial para essencialmente fazer o que quiserem no mundo humano. A sua frente se encontra a Associação Hunter. Um órgão independente e que é frequentemente visto como um protetor do mundo humano. Um contribuidor para muitas das diversas inovações e descobertas mundiais. Um aliado de confiança da maioria das autoridades e grandes países. Eu sei que você conhece tudo isso, mas eu tenho certeza que você nunca parou para pensar como, quando e por que a Associação Hunter veio a surgir. Um dado simples que pode fazer você refletir de por que nunca parou para pensar nisso é que na história atual estamos no exame Hunter número 289 e seus exames são anuais. Então isto nos diz que pelo menos a idade próxima que a Associação dos Caçadores possui é de quase 300 anos. E curiosamente isto se aproxima da data em que Dom Freaks viajou para o continente negro e lá escreveu um diário de viajante composto por dois volumes, o Leste e o Oeste. Enquanto a edição Leste atualmente se encontra nas mãos do V6, a edição Oeste ainda não foi encontrada. E de acordo com Jim Freaks é porque o próprio Dom ainda está vivo e trabalhando para finalizá-lo. O mais legal é que quem nos dá uma dica de como a Associação Hunter era na sua origem, no passado, é o próprio Netero que após a sua morte deixa um DVD e nos diz algo bem legal. Netero fala em seu DVD para os Zodíacos sobre como os caçadores antigamente eram muito mais respeitáveis no contexto do desejo de desafiar o continente negro. E um pouco mais à frente disso temos Pariston discutindo com Jim Freaks sobre o que Netero faria na situação atual em que Beyond tenta virar o mundo para conseguir trazer novamente a viagem ao continente negro. Pariston, em uma demonstração incomum de emoção, argumenta fortemente que Netero enfrentaria Beyond ele mesmo ao invés de passar pela burocracia do V6. Pariston acrescenta que esse tipo de ação é o que a Associação Hunter costumava ser, referindo-se provavelmente a uma época em que os Hunters faziam muito mais caça do que política. A Associação Hunter tem que ter uma história de origem, um propósito original e eu acredito que o livro de Don Freaks lançado há 300 anos e o primeiro exame Hunter ocorrido 11 anos depois não seja uma mera coincidência. A Associação Hunter foi quase com certeza fundada com o propósito de viajar em direção ao continente negro e isto por algumas razões bem interessantes. Primeiro, para caçar o próprio Don Freaks, quem sabe formando grupos de viagens mais capazes para irem em direção ao continente negro, mas por que caçar Don Freaks? Não pensem que isto seria para ele ser um criminoso nem nada. Jim Freaks fez o mesmo. Kongon quer me encontrar? Então me caça. Porém, aprendemos que quando o guia do continente negro foi publicado originalmente no passado, as pessoas não o levaram a sério, achando ser um mero conto ou uma fábula. E a única razão seria que ou um governo ou um grupo de usuários de Enem, cientes dos perigos do continente negro, sabiam que eventualmente as pessoas acabariam aceitando que o guia dos viajantes era real e buscariam os tesouros do mundo além. Esta ação traria perigo para a raça humana, portanto, o Don Freaks precisava ser caçado e detido antes que o segundo volume fosse publicado. É uma boa possibilidade. E outro ponto curioso é que talvez o próprio Don tenha influenciado a criação da associação sendo o primeiro hunter da história. E após partir para o continente, inspirou outros caçadores e estes então vieram a formar a própria associação. Isso acaba fazendo bastante sentido, pois sabemos por netero que os hunters do passado eram caçadores surreais não presos às burocracias. E com isso em mente, podemos montar um cronograma geral e uma linha do tempo de como a associação foi criada e aos poucos virando o que ela é atualmente com todas as suas restrições em que hunters podem ir a quase qualquer lugar. Bom, 300 anos atrás, Don Freaks vai ao continente escuro com grande sucesso publicando o seu guia. 289 anos atrás acontece o primeiro exame de caçador e a associação hunter é então criada porque usuários nem capacitados tiveram que ser reunidos para caçar Don Freaks. Seja por se inspirarem nele e quererem conhecer todas as maravilhas fora das fronteiras do mundo humano ou para evitar que o novo guia fosse publicado pois o continente negro é muito perigoso e publicar um livro pode levar ao conhecimento público o que leva também ao perigo. Mesmo perigo representado pela ida atual do país de Caquim. De qualquer forma, os primeiros caçadores eram um grupo de elite formado com o propósito de viajar para o continente negro. E entre 300 e 200 anos atrás inspirado provavelmente pelo livro de Don Freaks grupos vão para o continente negro e cada viagem sempre termina em fracasso. Se pegarmos esse início inspirado pela caça a Don os hunters primordiais, se pudermos chamar assim aprendem sobre o nem e utilizam para chegar ao continente escuro e lá eles descobrem que o continente é perigoso e com o nem sendo chave isso torna o nem perigoso também e com essa ideia em mente nem é ensinado secretamente a poucas pessoas que o dominam no meio disso o continente escuro se torna um aspecto proibido na cultura humana surge então o equilíbrio entre usuários de nem e pessoas comuns normais que não despertaram sua aura mas claro que algumas pessoas utilizam o nem para o mal mas de alguma forma os usuários do nem ainda conseguem manter o segredo do mundo em geral possivelmente por conta de um equilíbrio entre os usuários que começaram a caçar uns aos outros esta também pode ser uma possível explicação de porque a família Zoldick é uma família de assassinos que curiosamente acaba sendo permitido existir quando se torna um caçador assassinatos se tornaram inerentemente uma ótima maneira de se utilizar as habilidades nem sem que as pessoas normais aprendam sobre isso e também não se perturbe o equilíbrio bom, 200 anos atrás o V5, a união dos 5 países mais poderosos por fim proíbe qualquer viagem em direção ao continente escuro por conta disso a associação Hunter reduz seu foco em viajar para o continente e serve a outros propósitos criando um leque de várias profissões possíveis surgem os caçadores de tesouros criminosos, os botânicos, os caçadores de doença, caçadores da lista negra, caçadores gourmet e toda a variedade que temos atualmente o mundo humano possui mistérios e ruínas ancestrais que podem conter a curiosidade de um caçador por bons anos mas claro com uma bolha isto uma hora vai explodir e reacender a chama para ir em direção ao novo mundo ainda nesse período de 200 anos a associação torna-se uma forma de preservar o uso do nem mantendo ele em segredo o exame Hunter é utilizado para encontrar pessoas boas e capazes as quais possam ser confiadas as habilidades nem a associação Hunter encontra e desenvolve novos usuários então os policia levemente para garantir que o equilíbrio seja mantido mais de 100 anos se passaram desde que a proibição de viagens foi decretada e certos usuários nem talentosos surgem, Netero e outros que acabam indo para o continente negro ilegalmente 50 anos atrás apenas 5 viagens são bem sucedidas incluindo a viagem de Beyond Netero e cada uma destas viagens traz de volta uma calamidade Isaac Netero teme o aumento de quantidade de viagens em direção ao continente negro especialmente depois que Beyond trouxe de volta uma calamidade então ele influencia a associação Hunter e o V5 para garantir que ninguém mais possa ir por fim Isaac Netero percebe que depois que ele morresse Beyond iria para o novo mundo Netero tem um sentimento muito complexo sobre esse lugar mas ele respeita os primeiros caçadores que aceitaram o grande desafio de explorar o continente negro e já que as viagens ao continente seriam abertas novamente após sua morte Isaac Netero quer que a associação lidere o ataque Netero então acredita que a energia potencial adquirida no continente pode ser mais bem administrada pela associação Hunter que apesar de atualmente estar entrelaçada pela política do V6 não tem qualquer amarra com eles fazem o que fazem apenas pelo equilíbrio assim Netero cria os Zodíacos para que quando ele morresse a associação tivesse uma liderança clara e capaz e é por isso que os Zodíacos existem um grupo de 12 caçadores cujas habilidades foram reconhecidas pelo próprio presidente Netero e que cada uma das licenças Hunter acaba sendo diferente uma Hunter médica, um Hunter lista negra, um caçador de tesouros Netero antecipou tudo e queria os melhores de cada área liderando a nova viagem e parece que no fim os 300 anos de história serviram apenas para jogar a associação dos caçadores, as suas origens, caçar Don Freaks e todas as maravilhas e perigos que ele descobriu no continente escuro E é isso meus amigos, não é por coincidência que o primeiro exame foi feito 11 anos depois de misteriosamente surgir o livro de Don Freaks publicado diretamente do continente escuro eu acredito que realmente essa concepção de aventura de caçador veio de Don Freaks ele é o caçador primordial e influenciou diretamente a criação da associação Hunter seja para caçá-lo como uma forma de prevenir que seu livro fosse publicado ou se inspirando em suas viagens e descobertas eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou, deixa um like até os próximos valeu por assistir